Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Price Key2Play para mais um vídeo de Terraria Calamity Boss Rush. Nesse vídeo aqui vamos enfrentar um boss bem interessante lá da corrupção, mas antes da gente ir pra treta com ele, vamos ver alguns itens intermediários que ficaram aí sem a gente ter coletado e eu vou apresentar eles agora porque alguns deles vão fazer parte aí de nossa batalha, ok? Então vamos começar aí com os primeiros itens que são itens exclusivos de pescaria lá do Oceano Sufúrico. Lembra que a gente fez lá uma exploração do Sufúrico Sea? Sufúrico Ocean? Enfim, o Oceano Ácido nós exploramos e tem itens lá que podem ser adquiridos através de pesca que são esses dois itens. O primeiro, a Lurin Bait, é um acessório que funciona pra poder melhorar aí o seu poder de pesca, aumentando de 30%, 45% ou 60% se você resolver pescar durante o Eclipse, que é algo bem fora do comum, né? Mas se você fizer isso você ganha um bônus bem grande com este acessório de pesca. E o outro item que nós temos é o Abyssal Amulet, que é um acessório útil para enfrentar criaturas no Ames, que é o bioma obscuro lá embaixo do Oceano Sufúrico. E também ele dá um debuff, que talvez seja interessante a gente brincar com esse debuff, né? Deve fazer um bom resultado aí, que é o Crush Death. É uma espécie de veneno, só que forte, né? Só que ele é deduzido da defesa, então eu não sei se vai ser muito eficiente, vai depender muito do mônus que a gente vai estar enfrentando. Mas pra conseguir esses dois acessórios, aparentemente você precisa ter 140 de poder de pesca, então não dá pra você pegar logo no early game. No pré-hard mode eu acho que até você consegue, mas você tem que estar com uma boa isca, você tem que estar com o set do pescador, então eu acredito que não sejam itens muito fáceis de conseguir logo no comecinho, mas depois de um tempo de jogo com alguns acessórios poções de tipo pescaria, você consegue ter acesso a esses itens. O próximo item, ou os próximos itens, são os itens de temáticas de abóbora. Pois é, tem dois itens relacionados a abóboras que eu achei curiosos. Talvez a gente deveria ter feito antes, talvez não. Na verdade não, porque a Ilegal Gun a gente só consegue depois de quebrar os cubos, né, quebrar os cubos não, de quebrar o coração ou a esfera dark lá no bioma obscuro. E é mais ou menos nesse ponto que a gente tá aqui na nossa história, na nossa série exatamente, porque os últimos boss que a gente enfrentou foi o boss da corrupção e do Chrysler. O boss normal que exige a quebra desses itens. Mas enfim, a Pumpler é uma arma ranged, né, e a gente tem também uma arma mágica chamada Harvest Stave. Então armas aí de temática de abóbora. Agora mais itens oceânicos, essa daqui é a Death Blade, é uma espada dropada por tubarões. Não parece ter nada de muito especial, a gente vai testar ela, mas acho que não é muito útil. E tem essa arma aí, Urchin Stinger, que é uma arma ranged consumível, ou seja, tem que ter stacks dela, né, que tem que dropar bastante delas. E elas dão veneno nos inimigos. Ela não parece ser muito forte, e ela pode ser dropada pelos, isso, acho que Stingers mesmo. É umas criaturas que ficam tanto no oceano sufúrico, quanto no oceano normal. Então essas foram duas armas oceânicas. Falando em oceano sufúrico, tem um monstro lá chamado Thrasher. E ele tem, né, esse tubarão, esse alligator aí, esse crocodilo, tem uma chance de dropar um item muito bizarro chamado Trash Can, que invoca aí um Danny DeVito. Isso daqui é uma referência a um filme, aonde o Danny DeVito fez parte, que é um ator famoso. E ele vem nesse formato meio bizarro. Eu achei muito sem noção, vou usar o episódio só pra acompanhar, pra gente ver como é que é, mas eu não gostei muito não. Pra finalizar, a gente tem dois itens de temática meteoro, porque uma vez que a gente destrói o monstro da corrupção, ou do Chrysler, né, os meteoros começam a cair e a partir daí a gente começa a fazer alguns itens. E o que a gente tem aqui de especial, de novo, né, relacionado aos meteoros no Calamity Mode? A gente tem o Metal Fist, que é uma luva meteoro que serve como um item ranged, mentira, como item rogue, arremessável, é craftado com facilidade. E a gente também tem a Super Ball Bullet, que é um outro tipo de munição que consome meteor shot, que é o disparo, né, normal de meteoro, né, a gente consegue fazer isso sem muita dificuldade. Mas a gente tem que adicionar ali o Victor Shard a cada 150 meteor shots, pra poder conseguir 150 Super Ball Bullets. Aparentemente, é uma bala mais rápida e com efeito de rebimbar, né, de ricochete. Mas a gente tem que ver na prática, porque parece que tem alguns poréns na utilidade dessa Super Ball Bullet. A gente vai ver na prática, então. Bora lá, então, pro jogo. Estou aqui com a Mimi, vamos voltar para o nosso posto de controle. E, bem, lá vamos nós. Primeira coisa, eu esqueci de botar a votação pra vocês fazerem no vídeo anterior, então eu vou seguir aqui, iniciando com o acessório que eu já tô, com o esquema que eu já tô, que é Melee. Então a gente vai começar com o Melee, que geralmente é o mais difícil, e eu não espero ter muito sucesso com ele de toda forma. Vou colocar o petzinho bizarro aqui, né. Invoquei o meu bichinho aqui, meu pet, nossa, que bizarro, é um gordinho mesmo, olha. Gordinho bizarro, velho, até travou ali em cima, ó. Vou mandar aqui, ô bicho doido. Nossa, que bagulho esquisito, mas tá aí, né. Esse é o nosso pet. Tu é bizarro, maluco, tu é bizarro, mano. A espada nova? É, tá vendo? Ataque Melee básico, eu acho que a gente não vai conseguir usar nesse boss. Vamos teleportar para a corrupção. E é o seguinte, pra enfrentar esse boss, galera, é o mesmo esquema do boss que a gente enfrentou por acidente no vídeo anterior lá do Cryson. Nós temos que ficar dando rolê pela corrupção, até aparecer um pedaço de carne roxa bizarro, que se chama cisto até, se eu não me engano. Pra poder invocar o Hive Mind, que é o boss que a gente vai enfrentar nesse vídeo. A mente de colmeia. Como essa daqui é uma série de boss rush, a gente vai rushar direto pro boss, né. Eu não vou passar por esse perrengue de ficar procurando. A gente tem até um item pra spawnar esse boss, que é o Teratoma. Mas pra fazer esse spawn do boss, nós precisamos de um item dropado por ele. Que são as verdadeiras escamas das sombras, né. True Shadow Scales. Então não tem jeito. Se você tá jogando o modo aventura normal, não tá fazendo um boss rush maluco que nem o meu. Pra você enfrentar esse boss e conseguir fazer o spawn dele, você tem que enfrentar ele da forma natural, que é encontrando o pedaço de carne perdido aí pelo cenário, pela corrupção. Destruindo esse pedaço de carne, né, que reage como se fosse uma criatura, né. Tem vida como se fosse uma criatura. E após matar ele, o boss é invocado. Como a gente tá no boss rush, eu vou diretão, já invocando. Ih, tá aqui. Meu Deus! Ele caiu. Tá, ele cai. Eu pensei que ele ia voar que nem o outro, mas ele não voa. Então tá bom assim. Será que eu posso até brincar com... Com... Eu não sei. Que música? Que metalzão que tá rolando, meu? Ó! Ih, ele subiu! Ele dá teleporte! Ih, caramba. Ih, caramba. Tá, tá. Não vai ser tão simples. Eu quero usar essa espada nova. Não sei se vai dar certo chegar muito perto dele. Tá dando certo. O bicho tem que me atacar por trás aqui, meu. Tem um bagulho meio estranho ali, voca, né? Tá, ok. Essa espada não vai ser muito boa, como eu já imaginava. Ela tem um DBSS legal, mas tem que estar muito perto. Ai! E nesse caso, eu acho que o coça-coça é melhor, né? Ó! Coça-coça... Ó, véio! Sérião! Sérião que vai ser de boinha assim? Ih! Ih, caramba. Vai falar, vai. Fala bastante, Lucan. Ele trouxe um monte de bicho estranho. Ele sumiu. Eu não sei mais onde ele tá. Eu vou tomar uma poção de vida aqui. Caramba, tava indo bem. Tava indo bem, mas deu uma desandada. O metalzão vai tocando. O metalzão tem qualidade. Caramba, quanta coisa que ele tá evocando, cara. Que negócio... Ele tá aqui, ele tá aqui. Caramba, tá mó escuro, véi. Ó, e tem uma tocha aí atrás, véi. Não tá nem iluminando. Eu acho que ele tem o poder de escurecer a vista, né? Deve ser isso mesmo. Deve ser isso mesmo. Ele deve estar escurecendo a vista. Tentar que eu tacar ele à distância aqui com essa espada. A gente tá indo bem. A gente tá indo bem. Não tá parecendo um boss realmente tão desafiador. Uma dúvida que eu tinha é se eu ia enfrentar a Queen Bee agora ou se eu ia enfrentar esse boss. Qual seria o momento certo da nossa série agora. Só que pelo que eu vi, na Wiki tá falando que a Queen Bee tá mais difícil do que esses caras, né? Então, vou deixar a Queen Bee pra depois, né? A Rainha Abelha. Vou matar esse daqui da corrupção e depois o lá do Chrysler. E tá indo muito de boa, hein? Hive Mind! Você é muito de boia. Você é bizarro, mas você é de boia pra matar. Por enquanto, eu soube controle. É só ficar... É porque tem a Arena, né, mano? A Arena tá dando um help muito grande aqui. Importantíssimo, né? Esse help que a Arena tá oferecendo. O problema é que eu nem sei onde ele tá mais. Eu tô tacando na cega aqui, tentando encontrar ele. E tá tudo escurecido na minha visão. Caramba, véi. Que bizarro. Cadê ele? Hive Mind! Puts, onde ele tá, véio? Tem que ver no mapa, né? Ah, ele tá aqui, ó. Nossa, agora eu tô vendo ele. Mas ele tava aí o tempo todo e eu não enxerguei. Ele tá na cor do cenário, né, velho? É cabaleão essa peste. Nasceu em cima de mim. Ih! Ah, tava muito fácil pra ser verdade, né? Ele se transformou! Ele se transformou! Não! Não, 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 não. Transforma não, cara. Não, não acredito, mano. Tá vendo tão bem. Não, véio. Tava bom assim. Tava bom! Tava bom! Tava bom, né? Tomei a posição. Aí! Ele foi muito rápido. Sumiu! Que bagulho do capeta! Ah, mano. Tava tão sossegado. Tava muito fácil, né? Tava muito fácil pra ser verdade. Tava muito de boa pra ser verdade, Lucan. Ah! Dá pra ser surpreendido a todos os momentos da existência humana. Ah, droga! Mas, rapaz, o boss morreu esse taque ainda enchendo minha paciência. É sério, Jorge? Ô, meu. Olha o que que o bicho me... Tira um monte de vida, deixou a fumaça. Ah, morre logo. Vai. Tá. Eu coloquei de dia, tá, galera? Botei pra ficar de dia agora o jogo. Mas, mano, tá muito escuro, né? Bora lá evocar o boss de novo. Primeira forma é fácil, né? Mas não cai na minha cabeça, maluco. Não é assim também, né, cara? Mas, ó, primeira forma, só na coçadinha. Vai de boinha, mais ou menos, né? Deixa eu dar uma corrida agora. Ai! Cara, que inferno que é esse boss. Um monte de coisa girando em volta dele. Ah! Não era pra ser fácil, Lucan? Primeira forma, meu. Aí, foi. Foi? Não foi. Mas vai. Foi. Primeira forma, né? Ah! Ai! Eita! Que susto! Ó, mano, você... Vem com tudo, Jão! Bagunçado isso aí, hein, meu? Bagunçado. Ó, tem até... Tem até porcaria de... De minhoca me caçando. Cara, de milha é muito difícil dar certo esse rolê. Mas lá vamos nós. De novo! O dano de contato dele é bem baixo, aparentemente, viu? Dá pra gente dar uma de suicida aqui. Pelo menos pra acelerar o começo. Aí. Aí, agora me chupega, né? Agora me chupega. Ó o ioiô, hein, meu? Metei o ioiô e eu vou usá-lo. Tentar enfrentar ele aqui na parte mais alta, que é mais claro, né? Ai! Muito rápido. Eita! Para de spawnar esses negócios do inferno. Difícil, difícil, difícil. Ai! Eu posso tomar poção quando, hein? Não é hoje. Ai! Quase. Eu tô com pulo... Eu não tô com pulo triplo, 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 duplo, pulo. Não tô não com pulo triplo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou poder tomar poção daqui 15 anos, porque eu já morri! Vou trocar aqui o acessório da pedra que melhora a regeneração, pelo acessório que dá aí esse tal de debuff crush death. Eu acho que o debuff não tá pegando no boss, assim, de repente, viu? Ou tá, tá sim, mas tá causando 2 de dano. Ah, feijão, né? 2 de dano, cara, por tique. É pouquíssima coisa, né? É alguma coisa, mas é pouquíssima coisa pra alguém que tem 2.880 de vida. Caramba, não vai dar certo isso, não. Transformação realizada. Vamos pra correria agora. Eu vou ficar muito tempo parado, não, porque eu acho que meu erro é ficar parado. Não fique parado. Fique em movimento. Que é o contrário de ficar parado. Não me diga. Você é genião, hein? Ai. Caramba, quando invoca... Mano, o problema é essas pestes e essa que deixa uma nuvem gasosa. Eu apertei o H pra tomar vida. Eu tomei no... Na alma. Doeu. Acho que é a última tentativa de melee, né? Tá, de melee eu não tava esperando muita coisa mesmo. Nem tava esperando, viu? Vou deixar um debuff duplo nele. O de espinho e o do colar, né? Da arma e do acessório. É, com essa arma aqui tá indo melhor, viu, rapaz? Tá sendo mais negócio aí, viu? Caramba, essa bolota roxa, mano. Parece com ele, às vezes, né? Que tá com o desenho que tá no mapa, né? Tá nesses pilares. Não sei porque eu fui fazer isso. Tá me atrapalhando. Ô, droga. Ô, droga. Ô, droga. Não faz sequência comigo, não, meu. Corre. Só corre. Ai. Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. Corre do lado. Corre do outro. Tomar poção daqui seis segundos. Ai. Cadê ele? Cadê ele, meu? Ai. Apareceu. Sai de perto, rapaz. Tão de barata me perseguindo aqui, rapaz. Tomei poção. Legal. Subiu o controle. Subiu o controle. Só ficar correndo que nem um louco. Ele faz spawnar minhoca, cara. Agora que eu saquei. É ele que tá trazendo as minhocas pro meio da plataforma. Só assim também, né? Ai, caramba. Tá indo tão bem. Tá indo tão bem. Tá vocando um monte de monstro. Tá vocando monstros agora em dose dupla, velho. Tá morrendo. Tá ficando bravo, né? Que coisa. Ai. Que susto. Ah. Você deu razão ante mim. Isso não se faz, viu? Ai, caramba. Quanto perrengue eu tô passando aqui. Rapaz do céu. Aí ferrou, né? Aí desandou, foi tudo. Aí desandou, foi tudo. Deus. Olha, de milha até dá. Mas tem que ter uma paciência aqui sem ozinho do céu, né? Todas as armas milha estão muito devagar. As que tem um ataque mais longe. Então não tá compensando. Tô vendo aqui que a espada do tubarão já tá aqui. Eu já falei dela já no vídeo. Não lembro. Já deve ter falado, né? Pra ela tá aqui. Hashtag Lucan sem memória. Segundo set vai ser o Summoner. Lá vamos nós, né? Vou invocar aqui um cara desse. Não sei se eu vou invocar o tal do Siri. Siri, acho que ele não sobe em plataforma, né? Deixa eu ver. Sobe, Siri. Ah, ele sobe. Legal. Então o Siri vai ser útil na primeira forma. Na segunda eu coloco o raio solar. E lá vamos nós. Novamente. Vem, Ravel Mind. Agora quantos monstros... Monstrios, Shuboners. Tem um bicho ali que rouba hit, né? Tu rouba hit tudo, né, senhor fungo? Fungo é danado. Mas tem um monte de monstros pra bater em tudo que é lado, né? Então não tem problema não. Por enquanto tá indo bem. Poder tá melhor. Mas tá indo bem. Vai, caranguejo. Ataca aí, meu filho. Caranguejo voou demais, caranguejo. Vai bater, cara. Ih, caranguejo é bugado. Vou cancelar ele. Traz esse aqui. Ele fica rodopiando, que nem um pião, velho. Uma Beyblade, esse negócio? Vamos lá. Primeira transformação. De boninha no começo. No começo foi de boninha. E depois, o que vai acontecer? Veremos. Mano, como tem muito bicho. Os NPCs, os Minions não tão sabendo atacar o boss. Tão atacando tudo em volta. O problema é que tem que atacar os bichos que tão em volta também. Não dá pra ignorar, velho. Problemático, hein? Problematístico. Disso, mano, eu acho que vai ser difícil também. Por causa da confusão de criaturas que ele invoca, esse boss. Ah, velho. Os Minions não tão sendo eficientes nessa batalha. Não vamos nós, aqui. Ó. Pior que esse fungo fica roubando o hit também, né, cara? Pior que ela é bão, velho. Comecinho aqui, ele tá indo bem. Mas depois. Cara, o Siri é muito ruim de ataque bicho. Ele não faz nada. Ele é muito devagar. Droga de chuva. Eu vou experimentar tirar o cogumelo. Colocar a pedrinha aqui de recuperação de existência. E vou focar com duas estrelinhas nessa aqui. Vamos ver se dá certo. Lá vai. Ih, mas esse também não tira muita vida, né? Não é muito diferente do fungo, né? Deixa eu pegar a arma certa, né? Também tem isso. Deixa eu colocar um Siri nesse cenário aqui pra ver o dano que ele causa. Dois Siris. Ô, mano. O Siri tira bastante vida. Ele é burro, mas é forte. Complicado, viu? Ataca aí, Siri. Não é muito burro mesmo, tá ligado? Não é pouco burro, não. Ó, o raio de sol, burrão também. Tem um inimigo na minha frente. Aqui ele não ataca. Nem mandando ele atacar, ele ataca. É difícil, hein? O summoner, o set summoner não tá funcionando nada bem contra esse boss. O set summoner não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né? Os minions tão totalmente perdidos contra esses mod monstros, velho. Ó, aqui eu consegui pegar ele na boa, ó. Vai o caranguejo. Agora que não vai fazer nada mesmo, né? Ah! Ó, o Funko tava ruim, mas sem ele tá pior. Por mais que ele roube hits, tava melhor com ele. Eu vou tentar com ele. Eu vou tentar com ele e com dois Siris. Boss, que começa de novo a treta. Tá, transformou. Ah, droga! Tentei fugir pro além. Ah, tava indo tão bem, mas uma luta tão, tão, tão demorada também. Que nem compensa. É melhor morrer mesmo. Sem chance. O summoner também vai ser a luta da paciência. Tá causando menos DPS do que o sete melee. Os minions ficam perdidos. Eles não sabem o que fazer com tanto inimigo na tela. Então, eles mal respondem meus movimentos também. É, não tem condições. Caramba, esse boss vai ser mais difícil do que eu esperava. Não precisava ser assim não, viu? Bora de sete mágico. Magia tem arma nova. Tem arma de abóbora, meu. A arma nova é essa aqui. É essa abóbora que vai. Ela vai e foi. E já era. Ela consegue causar dois hits e atravessa inimigos. É interessante pra enfrentar moços num lugar mais fechado, né? Lá vamos nós. Mais uma saga triste. Ou feliz, né? Pode ser que dessa vez... Não, tem que ser feliz dessa vez, velho. Chega de dar prejuízo. Agora, essa arma aqui vai ser legal, né? Usar no jeito certo. No caso, né? As abóboras estão sendo legais aqui. Não é o DPS melhor do mundo, né? Mas é alguma coisa. Putz, e se eu enfocar o boss no chão? Eu vou ficar aqui esperando ele dar a teleporte no chão. Aí eu vou encher ele desses espinhos. Eu acho que a gente vai causar... Aqui, agora, agora, agora. Enche ele de espinho, enche ele de espinho. Isso, rapaz. Olha que beleza. Um monte de espinho aí pra você. Muitos hits. Maravilha, maravilha. Às vezes parece que tá causando um de dano, né? Mas eu acho que não é isso, não. Eu espero. Invocar esses cogumelos aqui é até interessante. Porque fica tanto inimigo em volta, cara. Que até que é bem-vindo deixar um monte de cogumelo por aí. Ó, a boss já chega levando um monte de hits já. Da hora isso. Mas vamos pro chuveirinho, vai. Porque o chuveirinho é vida, né? Chuveirinho is life. Chuveirinho, mostra quem é você, chuveirinho. Aê, chuveirinho. Vamos lá. Chega de brincadeira. Vamos lavar essa mente bizarra desse monstro. Caramba, ele tá fugindo pra caramba. Tá com medo, é? Sentiu a fúria do chuveirinho, né, rapaz? Tá vendo que o negócio ficou feito pro teu lado? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto